De volta com o Jornal da MTV Especial por Jam. Agora tem a segunda parte da entrevista que o Edgar fez com Eddie Vedder e Matt Cameron. O Jornal da MTV Especial por Jam. 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 E pra gente entender melhor essa geração de Seattle e entrar nesse espírito, né? Essa geração que incluiu o Pearl Jam, vamos ver agora uma entrevista com o principal produtor da galera, cara. Jack Indino, recebeu o Jornal da MTV Especial por Jam. 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 Mas não é nada mais de queimais a música. anti-rockstar, e de repente ser uma rockstar você mesmo. Que foi parte da razão que o Kurt não está aqui mais, eu acho. É hora de eles falarem dessa postura anti-rockstar da banda. Porque há muito dinheiro, muitas coisas que você tem que lidar com isso. Eu lembro quando nós costumamos estarmos na TV. Acho que nós estamos novamente agora, mas isso é raro. Você foi uma das poucas bandas que disse, oh ok, você quer nos fotografar, você quer nos filmar, você quer nos filmar, é ok, mas ao mesmo tempo você está fazendo isso por você. Você está bootlegging para colocar no site. A pergunta é, como essa actitude ajuda a banda? A qualidade dos nossos bootlegs será melhor do que os que nós gravamos com um microfone em um cassete. E parece que as pessoas querem ouvir nossos concertos depois que eles acabaram. Então, eu acho que estamos tentando oferecer uma qualidade melhor. muito bacana, o Jornal da MTV Especial por Jam volta em 3 minutinhos, então não sai daí. Música 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 Música